E é possível agendar para sermos encaminhados automaticamente após falecermos? E se eu morrer primeiro que vocês, como é que faz? Não tem como, cara. Não tem como você jogar para mim e falar, toma aí o dinheiro, quando eu morrer você me encaminha. E se eu morrer primeiro? Não tem como, tá? O que você pode fazer é pedir para o seu pai, para a sua mãe, ou para os seus parentes, sei lá, para a sua esposa. Se você morrer primeiro, aí sim, você fala para a sua esposa, falando, avisa lá o Rodrigo de Spook House para me encaminhar, toma o dinheiro, deixa pago, sei lá, beleza. Quando morrer, você já entra em contato com o cara. Ou você procura o templo budista tibetano vajrayana, que eles têm práticas de encaminhamento ali, tá? Tem. Aí você pede lá para os seus parentes conversarem com os lamas e realiza lá todo o procedimento. Se eu morrer primeiro, como é que faz? Ué.